Bom dia, povo! Bom dia! Estamos aqui no Caminho das Águas que tá lindo demais. Gente, isso aqui não tem dinheiro que pague. Esse momento com a gente aqui, ó. Tá entendendo? Nosso café da manhã. É pra rezar. Nosso café da manhã. Tem um iniciante aqui hoje, ó lá, a Roger. Aí, ó. Tá vendo, Walter? O iniciante aí, ó. Eu não sou mais iniciante. Você mais não, não. Você não é mais não. Você agora é galáctico, sacanho. Galáctico desbloqueado. Você é ninho, eu sou um galáctico agora. Galáctico desbloqueado. Aqui é iniciante. Da segunda trilha em diante, já não é mais um iniciante. Cuidado pra não pegar o cansancio. Vai rezar. Tá te benzendo. Mais um. Mais um café na trilha aqui. Com a satisfação de estar com esse povo. Que isso aqui pra mim. Isso aqui pra mim. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui pra mim. Bocaram o olhado de neto. Porque ele tá comendo muito. Aí agora a gente tá tirando o olhado dele pra ver se ele come mais. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar esse olhado. Eu te tiro. Uhul. É lindo demais. Tá curado. Mas tá com o olhadão com o mato no murcho. A bruta rezadeira ali, ó. Tá com o olhado do feio. Mas rapaz. Aqui tá cheio de mãe de santo. Misericórdia. Pronto, gente. Isso aqui é uma qualidade de vida que eu adoro isso aqui. De estar com esse povo aqui tomando esse café na trilha. No caminho dessas árvores aqui, ó. É o caminho das árvores. Hum. Estamos aqui no caminho das árvores. Hum. Show. Cara, 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 cara. Cachá. Vem a minha barba de bode aí. Pra você sentar. Não fica seco não. Como eu posso ver daqui a pouco. Olha lá. Nosso caminho das árvores. Show demais. Viu? Isso aqui é lindo. Tá lindo. Como é que eu botei aí? Eu tô ficando dando. Eu tô logo sem a luva. Vai deixar aí mesmo, então. Vai deixar aí mesmo. Pode alcançar mesmo. Eu não passo muito... É porque quando o Ed não tá perto, ele fica assim. É muito emoção. Muito emoção. Você já fez assim? Não. A mulher veio hoje. Fui. Ah, muito emoção. Deixa eu tomar meu café. É muito emoção.